A CIDADE NO BRASIL Depois, os resultados que nós vimos nesta eliminatória da Taça de Portugal, houve, se não me engano, sete equipas da 2ª Liga que foram eliminadas por equipas de escalão inferior. E esse era o grande objetivo que tínhamos, era podermos consolidar alguns processos que tínhamos vindo a trabalhar e ao mesmo tempo não nos deixarmos enganar por uma equipa de um escalão inferior. E o objetivo era passar, e eu acho que isso foi bem conseguido, porque são jogos sempre muito, muito complicados. E já agora, na sequência de 5, antes de chegarmos de retorno ao campeonato, qual é o comentário que se tem para fazer sobre o selecionado para a próxima etapa da Taça de Portugal? Como eu já disse, já me pronunciei sobre o jogo que se portem. Na minha opinião, ao momento, é a melhor equipa em Portugal, da forma como joga, da forma como tem passado todos os obstáculos com grande à vontade. E eu acho que para nós, portimonense, é muito bom receber um grande, o campeão nacional, porque nos faz reviver também um passado recente, de termos sempre aqui grandes jogos, grandes influências, para os nossos adeptos também poderem desfrutar de um jogo desta dimensão. Por isso foi bem-vindo, fiquei satisfeito com o sorteio. Ponto dos olhos neste regresso ao campeonato, depois de uma derrota em Torres Ferdas, num jogo com várias incidências. Que reação espero ter por parte da equipa? Espero uma reação bastante positiva. Por aquilo que tem sido também o trabalho diário, as semanas de treino, estamos muito satisfeitos, muito convencidos, que a equipa vai dar uma excelente resposta em relação àquilo que foi o último jogo do campeonato, e mesmo em relação a este jogo da taça, penso que a equipa tem vindo a crescer e isso dá-nos ânimo e dá-nos boas perspetivas de que a equipa vá responder de uma forma bastante positiva e indo de encontro àquilo que temos vindo a programar e a preparar durante estas duas semanas. O Penefiel está aplicado em um excelente campeonato e há dificuldades, certamente. Sim, obviamente que sim, o Penefiel neste momento é o líder da 2ª Liga, é uma equipa que tem dois jogos fora de casa, duas vitórias, e isso é um indicador a terem atenção, obviamente. Se está em primeiro lugar, está com mérito, está moralizado também, obviamente. Sabemos que temos um adversário extremamente difícil e preparámo-nos mesmo para isso, para um adversário de alto nível, mas nós não podemos e nem queremos facilitar, queremos ir atrás dos 3 pontos. É por aí. É uma oportunidade para o Porto Menense, por exemplo, para se aproximar dos primeiros lugares, ou do Penefiel, que liderarão a classificação, como acabou de dizer? Sim, acima de tudo é oportunidade do Porto Menense conquistar 3 pontos. Esse é o objetivo principal e depois irmos com o decorrer do campeonato. Estamos com 5 jornadas, vamos para a 6ª jornada, falta muito campeonato. Todos nós sabemos que a 2ª Liga é uma liga extremamente competitiva. Se olharmos, o último classificado tem um ponto ou dois pontos, portanto há 3 vitórias do 1º lugar. Vai ser muito competitivo até ao final do campeonato, mas o nosso foco vai ser sempre conquistar todos os pontos que estão em disputa. E este passa por isso, sabendo das dificuldades que vamos ter, mas também acredito que para os adversários vai ser de grau de dificuldade elevado também jogar contra o Porto Menense. Já se é equipa com ideias de jogo ou ainda há muito caminho a procurar? Eu acho que estamos em constante evolução. Se ficarmos satisfeitos com aquilo que estamos a fazer até ao momento, com as ideias que já estão a ser introduzidas e eles a assimilar, se ficarmos satisfeitos só com isso, estagnamos. Não. Isto tem que haver um crescimento sempre até ao final. E é isso que vamos à procura de criar e de ter os nossos jogadores em constante evolução, o nosso modelo em constante evolução, porque só assim é que faz sentido, mas estamos satisfeitos porque o momento, e eu só me vou focar a partir do momento em que peguei na equipa, tudo aquilo que temos vindo a introduzir, sentimos um crescimento. E isso é bom. Sentir que os jogadores estão a crescer, estão a sentir-se confortáveis dentro daquilo que é a nossa ideia, e nós a mesma coisa. Portanto, o caminho é continuar a crescer e ir atrás de melhorias sempre, sempre, sempre. Vai encontrar certamente em campo um velho companheiro de balneário, o Everton. Há certamente uma sensação de nostalgia e de saudade também, de teres partilhado juntos a camisola. Sim, é verdade, o Everton é um amigo, é uma pessoa que passou também muitos anos aqui nesta casa. Com certeza que no final iremos dar um abraço e conversar um pouco, mas até lá o Everton vai ter que me desculpar, mas o Portimonense está acima de qualquer amizade durante 90 minutos. Segunda Liga, amanhã vamos para a sexta jornada do campeonato. O que eu gostaria é que, acima de tudo, que os jogadores vivessem o ambiente que viveram no último jogo em casa, o Marítimo. Acho que foi extremamente positivo, é essa adrenalina que nós queremos sentir dentro do campo. Todos nós sentimos esse apoio, sentimos que os adeptos estavam a viver com o clube, estavam a viver com os jogadores, e isso é fundamental e quantos mais pudermos ter na bancada sempre a incentivar, vai haver momentos que as coisas não vão correr como queremos, mas precisamos deles e esse é um modo muito importante, era que pudéssemos ter muita gente nas bancadas, porque esta equipa, estes jogadores merecem, merecem o apoio deles e tudo farão para os satisfazer no final de cada jogo.